No capítulo 14 de Êxodo, versículo 15, nos diz Diz aos filhos de Israel que marchem Quando obedecemos a uma ordem de Deus, não precisamos temer os resultados Não temamos as águas encapeladas que impedem a nossa marcha Acima da voz, das muitas águas, das poderosas ondas do mar O Senhor se assenta como rei perpetuamente A tempestade é apenas a orla do seu manto O sinal da sua chegada, o ambiente da sua presença Confiemos nele, sigámos-lo Então descobriremos que os próprios obstáculos que nos impediam de avançar Serão instrumentos de Deus que nos levarão à liberdade Fico feliz de estar aqui falando com você, deixando essa palavra E que Deus te abençoe ricamente, juntamente com toda a sua família Fico feliz de estar aqui Fico feliz de estar aqui Fico feliz de estar aqui Fico feliz de estar aqui